Voltei pessoal com mais um vídeo relacionado a plantas aqui no canal Dessa vez eu vim cumprir dois desafios Eu fui convidada por umas amigas que tem canais aqui no Youtube Elas sempre estão criando esses quadros, desafios É muito bom que a gente aprende muito com elas E eu já vou fazer o convite para vocês e estar visitando o canal dessas duas meninas que eu vou estar falando aqui O primeiro é Minhas Plantas Minha Terapia Que é o desafio do gostei, copiei Para estar mostrando alguma coisa que você viu em algum lugar, fez, copiou Enfim, tem aquela frase Nada se cria, tudo se copia Não sei se concordo bem Porque alguém está criando alguma coisa por aí Trazendo alguma novidade e a gente vai copiando Mas a frase é essa Voltando ao assunto do vídeo Quem criou esse desafio foi a Sandra Ferraz Para você que caiu aqui no vídeo da Darlene meio de paraquedas Se ainda não é inscrito, já sejam todos bem-vindos Aqui o canal da Darlene é bem versátil Já podem conferir os assuntos de vídeo que eu trago aqui para vocês Já se inscreva Ativa o sininho aí do lado dessa palavra vermelha Ela vai ficar cinza quando você clicar aí Então ativa esse sino para você não perder nenhum conteúdo novo Que eu postar por aqui toda semana Eu marco presença Então vem conferir comigo que eu gostei Copiei Tudo gostei, copiei Que eu vou começar mostrando É esse cachepozinho Feito de prendedores de roupa Eu vi uma foto no Instagram Em um desses perfis aí que eu sigo sobre suculentas Só que é um pouquinho diferente o deles lá Eles fizeram com o próprio vaso da planta Eu tentei fazer, mas não ficou bem acabado Aí eu dei só um toque mesmo Darles Fiz uma mudança Fiz do meu jeito Está aqui, ó O cachepozinho de prendedor de roupa Não foi aqui em canal no YouTube que eu vi, não Foi uma foto no Instagram Aí eu fiz Coloquei aí esse lacinho Essa pélula aí no meio Já tem até um vídeo aqui no canal Do vasos rústico O que eu fiz lá é um pouco diferente Mas é o mesmo processo Só muda a posição do prendedor de roupa Que esse aqui eu coloquei novo O outro é os prendedores velhos Aí eu coloquei esse cacto Que aí a base é feita de embalagem De sabão pastoso Que aí é colado com cola quente Eu gostei, copiei Aqui tem esse outro menor Que é bem pequenininho mesmo Já está até ficando pretinho o prendedor Mas já tem um tempão Esses vasinhos, esses cachepozinhos que eu fiz Tem também esse escompo de vidro Que geralmente vem com extrato de tomate De geleia Eu só não lembro, gente Vou ficar devendo De onde que eu vi Alguém plantando nesses copinhos Que é tanto canal sobre plantas que eu sigo Que me foge a memória agora quem foi Mas achei uma fofura Aí plantei essas duas suculentas Nesses dois que eu tinha aqui em casa Que até do projeto tudo vira vaso Aí eu aproveitei e mostrei também Outro gostei, copiei essas latinhas Bem fofinhas Que já vem quando você compra leite condensado Vem com essas frases Bem coloridinhas Tem de várias cores O único ruim dessas latinhas é que elas duram um pouco Vão enferrujando Aí depois você tem que tirar a plantinha Esse meu cacto amendoim Que tá nessa daqui Vou ter que trocar daqui a pouco Porque já tá enferrujando a latinha Olha Eu vi no Instagram também Uma foto Alguém postou lá Um cantinho assim Com várias delas Uma de cada cor Com suculenta Achei lindo, lindo Aí eu copiei Tem aqui também outro vaso de vidro Que é um vaso rústico mesmo Coloquei a terra Essa plantinha aqui Essa huérnia Acho que é huérnia Tô até com uma arte floral Tô até saindo umas florzinhas ali nela Já tem um tempão E eu confesso que eu já quero trocar Que eu tô achando ela tão sufocada aí Isso aqui foi um Que eu copiei de uma Uma pessoa que não ia tudo mesmo Ensinando fazer esses vasos Só que eu dei uma mudada Eu pego só a ideia da pessoa E dou um toque a mais Meu mesmo Que a pessoa lá Quando ensinou Ela não botou esses barbantes Foi só o pote mesmo Então eu resolvi colocar um charmezinho Pra dar um charme E uma diferenciada Esses barbantes E eu achei Ficou lindo Eu adorei Já tem bastante tempo No YouTube Foi a sobrinha do meu marido Que mandou uma foto pra mim Pelo WhatsApp Que ela achou em algum grupo Desses de plantas Aí ela me marcou E mandou pra mim Eu adorei Só que lá na foto Original É um pouco diferente O que a menina fez Ela fez com outra suculenta E eu fiz aqui A única ideia Mesmo original Foi do vaso Que eu achei muito interessante Como se tivesse caído Dentro desse outro grande Esse vasinho preto Que vem com a plantinha Então eu achei muito linda Essa ideia Uma decoração linda Desse vaso aí Ela tá muito bonita Ela tá muito bonita É popularmente conhecida Como glauca Ou rosa de pedra E o nome dela Pela Lourdes Era só uma Mas enfim Gente Toda regra tem sua exceção Escolhi essas daqui Que eu vou estar mostrando Pra vocês terem ver Que gente Tá muito linda Se eu não me engano É a mazarinha Gente Tem como no corujá Eu venho Todo dia Que ver O desenvolvimento dela Não vejo A hora de florir Nunca floriu comigo Tá cheio De filhote Dos lados Ali nas laterais Nascendo Ó Cheio mesmo Gente Cheio É muito linda E a beirada dela Gente A beiradinha dela Bem roxinha Bem rosada Também tô corujando A minha Top Turf Eu acho que é isso Se não for Gente Corrija a Darley Tá muito bonita Tô corujando Gente Tá uma fofura Linda Linda Esse vaso Já tá até pequeno Pra ela Vou comprar um vaso Maior Pra ela se desenvolver Mais E aqui ó Do ladinho dela Lá abaixo Tá cheio de brotinho Cheio de filhote Olha Que graça Gente Encantada Tem como não corujar Uma beleza dessa Ai eu corujo mesmo Nesse outro vaso Aqui também Tô corujando muito Porque quando eu comprei Gente Essa plantinha Tava tão judiada Tem até o vídeo Aqui no canal Onde eu mostro Comprinhas de suculenta Eu mostro ela Judiadinha Feinha Muchinha Eu falei que eu ia cuidar dela Que ela ia se recuperar E qualquer dia Eu venho mostrar pra vocês O desenvolvimento dela E tá aqui ó Tô corujando ela Tá muito bonita Gente Com essa coloração aqui Maravilhosa Essa mistura de marrom Com verde Cheia de folhas novas E eu tô corujando demais Essa planta Não tem que dizer que A mãe coruja os filhos Pois é Tô corujando Minhas meninas aqui Minhas gordinhas Olha que incrível Tá saindo várias Várias delas Tipo um formato de flor Enorme Então Tá saindo bastante Olha E eu tô corujando Mesmo Mesmo Todo dia Eu venho ver Limpo as folhas dela Tiro a sujeira Tiro o matinho Corujando demais Tô corujando muito Também Essa lindeza Que a minha mamilaria Tá toda florida Aqui Cheia de botão Pra florir Com essas florzinhas Bem delicadas Gente Ai um amor Um amor mesmo Ai me fala Gente Tem como a gente Não corujar Eu corujo tudo As florzinhas Bem delicadas Ai gente Tô aqui em love Em love Falo que eu tô em love Com minhas plantas Agora vamos lá Conferir a última plantinha Que eu tô corujando Essa daqui Gente Não poderia ficar de fora Eu tô corujando Muito Essa planta Essa suculenta Pendente aí Como eu mostrei No último vídeo Aqui do canal Do meu jardim vertical De suculenta Que eu mostro Todas as plantinhas Ai eu falei Pra vocês Que eu tô corujando Muito Muito Apaixonada Toda verdinha Saudável Tem uma folha murcha Tudo bem suculentinha Maravilhosa Essa planta Linda Linda Ai gente Eu vou ficar devendo o nome Tá Vou ficar devendo Que dá um branco Na hora de gravar vídeo Você não lembra Enfim Quem souber Então gente O que acharam Gostaram das plantinhas Que eu tô corujando Do meu gostei Copiei de hoje Eu espero que a minha amiga Lurde lá do canal Minhas plantas Minha terapia Tenha gostado Se gostou Amiga Deixa aí embaixo Nos comentários Você também Deixa sua opinião Que eu vou adorar saber E antes de eu finalizar Esse vídeo Deixe seu joinha Pra mim Se você gosta de plantas E gostou desse vídeo E se ainda não é inscrito Eu vou falar de novo Se inscreva Assim ainda Não me segue Lá no meu Instagram Nas minhas redes sociais O link Tá tudo aqui Na descrição Desse vídeo Tchau gente Fiquem todos com Deus Um ótimo domingo Aproveite bastante Com a família Com os amigos Vai ser feliz Tchau gente Beijo Joinha Tchau gente Tchau gente Tchau gente Tchau gente